Sério? Ó, a bichinha era magrinha velha seca Você acredita que a bichona agora ficou parecendo aqueles arvilhão Poxa, bichona é de academia, velho Sem zoeira Eu posso te contar um legal? Eu posso te contar um legal? Eu posso te contar um legal? Fala minha tropinha, vídeo novo se iniciando no canal Você que não é inscrito já vai se inscrevendo Deixando aquele super like Porque hoje a trolagem vai ser como? Pesada, né? A Brena veio me gravando esses dias aí Eu só tava bolando estratégia Hoje eu dou o troco nela direitinho Ela tá ali embaixo limpando o quintal, entendeu? Vou fazer o que? Cheguei de serviço, tomei um banho Vou pegar o celular E vou tá falando Fingindo que encontrei minha ex e tô conversando Com ela de volta E é isso aí, o bagulho vai ser louco Você já arrebenta o dedo no like aí Já ative as notificações Deixe sugestões de vídeos nos comentários aí Que eu voltei pra arrebentar Entendeu? Ela não quer pegar pesado? Agora vai aguentar a dela, mano Vocês já sabem que ela é ciumenta, entendeu? Vai se inscrevendo Vou posicionar a câmera E bora pro vídeo Dois mil anos depois Dois mil anos depois Ela tá subindo a escada Vocês vai ver, vou botar pra moer, mano Meu santo protetor me proteja e me livre de todas as pancadas que eu vou tomar Porque a bicha é brava Oi Nossa, fazia um tempão que eu não te vi, hein? Como que você manda pegar o número assim? Não, a gente não pode ter recaído agora, né? Você sabe, né, Bruna? Você foi embora pra alto estado, meu? Você me abandonou? Se eu não tivesse ido, nada disso tinha acontecido A gente já tá junto até hoje Mas você preferiu trabalhar fora do que o meu amor que eu senti por você? Agora eu tô casado Não sei o que pode acontecer entre a gente, entendeu? Quando eu te vi, eu fiquei balançado Não vou mentir pra você Eu sei, eu sei Não, bonito tá você Você tá doido, mano Você tá malhando, hein? Você tá com o corpão? Tá Ah, não, é minha prima que tá aqui Você tá malhando Ah, sou sua prima, Bruna No telefone Eu sou sua prima No telefone Só um minutinho já Daqui a pouco eu te ligo Não, pode chutar não, Santo? Deixa eu falar aqui Deixa eu falar com o meu patrão, dá licença? Você tem que se colocar no seu lugar Eu não se intrometo Eu tô cansada já das suas palhaçadas Você queria jogar na sua cara Agora sua prima? Agora seu patrão? E daí? E daí o que? Quem não dá assistência sabe em concorrência Eu vou te dar assistência, né? Ó, 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 ó Aí, tá vendo? Quando você vai me bater, ela vai me cuidar de mim Eu vou te bater Ó Olha aqui Oi Tava ligado ali Desculpa Não Não aconteceu nada não, tá? Daqui a pouco eu te ligo Daqui a pouco eu te ligo, tá? Tá, vou trabalhar amanhã Vai Vai Você vai trabalhar mesmo Vou jogar real pra você, o que aconteceu Tá bom? Olha aí Você quebrou meu braço, velho Eu vou Vou quebrar sua cara Deixa eu falar, deixa eu falar, mano Não fala pra ele minha paciência Que eu subo daqui hoje Como vai? Mas você vai sumir daqui hoje Tá certo Fala Não toque com essas mocas em cima de mim Ah O melhor é o seguinte, entendeu? Eu encontrei minha ex Ela me procurou, na verdade Foi sem querer que a gente se encontrou na rua, né? E ela pegou meu número e me ligou Eu não vou atender a pessoa? É porque a gente terminou que a gente não pode ser amigo, você entendeu? Hum E é isso aí Eu posso ter amizade com meu ex normal? Eu não é um ex muito tempo, velho Eu posso ter amizade com algum... Ela vai ter embora Então vamos recapitular Eu posso ter amizade com algum ex meu então normal? Você quer ter? Eu posso ter? Você quer? Direitos iguais Mas você quer? A mesma cidade que dá no boi da navaca Não, mas eu... Só to conversando com ela normal, velho Então vou conversar com ele normal também Ela pediu até que fazer umas caneca pra ela, entendeu? Faz Faz Sim, é cliente Sim, ela é cliente Vou tratar ela bem Sim, com certeza Qual mão eu vou estampar primeiro? Lá na máquina de caneca sua ou dela? Oxe, pode ser a minha É E cadê ela de outro? Meu! É Sério? Ó, a bichinha era magnhinha velha seca Você acredita que a bichona agora ficou parecendo aqueles avião? Ah Poxa, bichona de academia, velho É Sem zoeira, mano Eu posso te contar um negócio? Eu posso te contar um negócio? Eu posso te contar um negócio? Olha a boca Eu posso te contar um negócio? Você quer ser amiga dela? Eu posso te contar um negócio? Hum Eu sou gorda, você tá vendo? Eu sou gorda Não tem problema Você não é gorda não Sabe? Mas tem amigos que batem no seu ombro querendo sua mulher, tá idiota? E tem muitos na rua também Você acha que eu vou ficar sozinha? Acho que eu dependo de homem pra alguma coisa Eu vou meter macho Tchau A porta da rua é sobre o dia da casa Tá certo Tchau, meu filho, tchau Tá bom, tá bom Não, já falou já Oxe, é bom, eu já dou pra ela Ah, foi pro dedo Tá porcarinha Tá bom Ah não, você quer saber? Dá aqui Vai, vai, vai no cabelo dele? Eu vou no cabelo Ó, ó, parou, 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 parou Me dá Deixa eu ficar quieto um pouquinho pra ti Me dá Me dá as duas Me dá outra Essa aqui eu dou pra ela Então dá, então dá Se você ficar vivo Dá Dá Dá, não deixa Dá, não deixa Se você ficar vivo Vai Dá Dá Não rela com essa mão infectada ali Palhaço Tá bom Vai, Camba Tchau Dá licença, deixa eu refletir um pouco Pro lixo Tá certo Vai, Camba Um Ah, e já sentindo pra eles Tô ficando bravo Tô ficando bravo Nossa, meu Deus Olha pra mim Olha a minha cara de preocupada Dá pra sim deixar só um pouquinho Não Quer pensar? Vai pensar na rua Vai lá pensar no ombro dela No colo dela Ela tá uma cavala Ela não tá uma jumenta Ela não tá um avião Vai decolar nela, parceiro Alô, Nasa Alô, Nasa Pode avisar que esse foguete é meu É? O foguete é seu? Olha aí Eu tô falando você Eu tô falando você Tá bom, tá bom Tá bom E eu já vou te avisando Eu espero que isso seja brincadeira É verdade Porque de qualquer forma Eu estou muito puta da vida com você E outra Você não tem direito nenhum sobre o seu filho Nenhum Apesar que eu posso fazer outro, né? Que foi? Que foi? Que que eu falei? Vai? Tá bom, tá bom, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, parou, parou Parou, velho, parou Será que é agressão? Idiota Palhaço Oi, Bruno Você me desculpa por essa confusão, tá? É A gente pode se encontrar amanhã, meio-dia Na hora do meu almoço Eu dou um pulinho aí, né? É, eu dou um pulinho aí E a gente conversa, tá bom? Dois Beijo, te amo Opa, te amo não Dois e meio Esse seu te amo vai ser bem caro Eu vou mandar pra você Sorri e é vocês todas Te amo, meu amor Ó, 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 ó Parou, parou, parou Parou, parou Eu falei que você ia apanhar Trollagem, velho, trollagem Eu falei que se fosse brincadeira Eu ia ficar brava com você Não, você... Ei, peraí, você não tava pegando aí? Pesado comigo? É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele super like Mano, você... Ative as notificações Se inscreva no canal, velho Não tem outro nome, não? Comenta aí Comenta, comenta Raja nos comentários aí, ó Traída Hashtag Bruninha Tamo junto É nóis